Oi, Catamira, isso é o Resenha dos Sonhos e a gente vai falar sobre Sorcerer of Thorns, ou aqui no Brasil, Feitiço dos Espinhos. Feitiço dos Espinhos é um lançamento de 2020 da editora Literalize, o primeiro lançamento da editora. Eu tô aqui com a minha cópia em inglês, que foi onde eu li, eu ainda não adquiri a edição nacional, então eu não vou poder comentar muito sobre como ficou a tradução das coisas, ou como ficou a diagramação, mas tá nos meus planos pro ano que vem, e esse livro aqui no Brasil foi traduzido pela Sofia Suter. Eu já tinha ouvido falar bastante dessa autora, por causa do primeiro livro dela, que é A Enchantment of Ravens, que inclusive agora eu tenho ele aqui, pretendo ler, ainda em 2020, mas eu fiquei muito curiosa, porque é uma fantasia em volume único, que não é uma coisa assim tão comum dentro do mundo da fantasia, especialmente agora, é nessa coisa que a gente tem cada vez séries maiores e que se desdobram. Então, pegar um livro em volume único de fantasia é sempre uma experiência muito curiosa, e quando o livro é bom, fica com aquele gostinho de quero mais, que é o caso desse livro aqui. Em Feitiço dos Espinhos, a gente vai conhecer a Elizabeth, ela é uma órfã que cresceu dentro de uma biblioteca, e ela está ali treinando, ela almeja muito ser uma guardiã dessa biblioteca. Essa biblioteca, ela precisa de guardiões, porque alguns dos livros que existem dentro dela possuem magia, e essa magia transforma esses livros em monstros. E esses monstros, esses livros, eles não podem escapar dali, porque eles vão causar o terror no mundo, e esses guardiões, então, dessas bibliotecas que estão espalhadas aí ao longo desse mundo que a autora cria aqui, são responsáveis por manter, né, esse mundo protegido e esses livros guardados dentro dessa biblioteca. Existem várias categorias de livros aqui, várias categorias de monstros nesses livros, o fato de que esses livros tentam entrar na cabeça, né, dessas pessoas que trabalham nessa biblioteca, para que eles sejam libertados. Então, se você gosta desse setting, né, desse ambiente de biblioteca, de um livro que fala sobre livros, esse livro é um prato cheio para você, hein. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, no comecinho do ano, falando sobre livros que falam sobre livros, que é o tipo de história que a gente tem aqui também. E por ela ter crescido dentro dessa biblioteca, ela ser uma criança dessa biblioteca, ela é muito mais sensitiva também para algumas coisas que acontecem ali dentro. Porém, um belo dia, algo, na verdade, uma bela noite, algo acontece aqui e um desses livros, um desses monstros, escapa. Isso vai desencadear uma série de acontecimentos, alguns desses acontecimentos não vão ser positivos, e a Elizabeth vai ser colocada aqui como a culpada disso que aconteceu. Isso vai precisar colocar essa personagem em movimento e em fuga também, para ela tentar efetivamente descobrir quem está por trás desses acontecimentos, né, que ela está tomando a culpa e como ela consegue resolver isso para não deixar que as coisas se transformem em algo pior. No meio disso, ela vai acabar se confrontando com o Nathaniel. O Nathaniel é um feiticeiro. E aqui, por mais que a magia dos livros seja algo comum e aceitável para esses guardiões, esses bibliotecários, a magia dos feiticeiros é algo abominável, porque tem a ver muito com o fato com o qual eles adquirem essa magia, que se relaciona com eles cederem algo em troca disso, ao se vincularem a outras criaturas, a demônios. E aí a gente conhece o Nathaniel e o seu demônio, que é o Silas. E a gente vai conhecendo esses dois personagens através do ponto de vista da Elizabeth, que é quem narra a história aqui pra gente, e a gente vai vendo que muitas das coisas que ela recebeu como informação a respeito desses feiticeiros, dessa magia que é tão horrível, não são tão bem assim como foi descrito. E ela vai acabar tendo que se aliar também com esses personagens pra que ela consiga alcançar as respostas que ela está buscando, porque ela não tem como entrar em certos locais, ela não tem certos contatos que o Nathaniel tem. E aí, em estar em contato com o Nathaniel, ela vai entrar em contato também com o Silas. E aí a personagem entra em todo um conflito aqui, porque ela está se aliando exatamente com as pessoas com as quais ela, por ser essa bibliotecária, essa pessoa que cuida desses livros, não poderia, então isso faz dela uma pessoa ruim e tal. Uma coisa interessante sobre esse livro é que a gente tem uma personagem que ela é muito ingênua. Ela cresceu no meio desses livros, ela foi doutrinada a acreditar em coisas específicas, ela tem uma ingenuidade muito intrínseca nela com relação às coisas, porque ela acredita que as coisas são certas, então ela acha que as pessoas têm que fazer as coisas certas. E a gente, por estar vendo a história do ponto de vista dela, a gente acaba percebendo muito isso. E aí, a sua interpretação dessa personalidade da personagem vai depender do quanto você tiver mergulhado aqui na história, porque se você consegue entender o contexto dela, de como ela foi criada, de como ela enxerga o mundo, essa magia também de ter crescido, cercada desses livros, de não saber muito sobre o mundo exterior, você consegue perceber que é natural que ela tenha esses impulsos, que ela não veja certas maldades chegando na direção dela, porque muitas vezes a gente já percebeu. Nós, leitores, já percebemos que aquilo não vai dar certo, que aquela pessoa que se aproximou dela está ali para fazer algum mal para ela, mas a própria personagem não consegue perceber isso, porque na cabeça dela, no mundo em que ela viveu, cercada daqueles livros, daquelas histórias, daquela magia, não tem como ela perceber que aquela pessoa vai ser mal, que vai fazer algo ruim para ela. Então, a gente tem essa questão, que a gente está lendo uma história pelos olhos de uma personagem que tem muito a aprender ainda, e a gente vê ela cometendo os erros antes dela cometer. Ao mesmo tempo, ela é uma personagem muito inteligente, e ela é muito dona de si, ela é muito confiante, né? Então, ao mesmo tempo, em que você poderia olhar para essa personagem e se irritar com ela, você gosta muito dela, porque você vê o quanto ela faz isso da bondade do coração dela. Mas ela quer ir lá, ela quer resolver, ela quer correr atrás das coisas, ela não se encovarda por causa disso, né? Ela não se encovarda com o fato de que ela erra, de que as pessoas passam ela para trás, de que ela não consegue enxergar as coisas. Ela vai aos poucos aprendendo com isso, e aí a personalidade dela vai se moldando de outra forma aos nossos olhos, para que a gente passe a gostar dela e a entender muito dos movimentos que ela está fazendo aqui. Eu acho que uma das coisas mais legais também sobre essa história é a relação que se cria entre ela e o Nathaniel, porque a gente vai ter um pouquinho de romance aqui, mas é bem pouquinho, tá, gente? É aquele tipo de romance que é bem... Parece que a gente vê antes de acontecer na página, então você fica ali, tipo, Será que esses personagens vão ficar juntos? Será que esses personagens vão ter alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa ali? E aí o livro vai passando, vai passando, e eles estão muito mais preocupados com essa busca, com essa jornada, nananã, e ali atrás, né? No meio disso tudo, com a pulguinha atrás da orelha, se vai acontecer alguma coisa. E esse é o tipo de romance que eu gosto nas histórias. Um romance que ele é slow burn, mas ao mesmo tempo ele está muito disfarçado ali, ele não prejudica o ponto principal, né? É tudo o que acontece com esses personagens que faz com que eles se sintam um pouco mais próximos um do outro, e não aquela coisa, Ai, botei os olhos nela, ela é belíssima, estou apaixonada. E os dois personagens têm uma dinâmica muito interessante, porque o Nathaniel, ele é muito cheio de si, né? E ele é um feiticeiro, e nananã, e ele faz e acontece, e parará. E aí ela, com toda a ingenuidade dela, mas a coragem dela, ela confronta ele de uma forma que torna a dinâmica e as conversas desses dois personagens muito legais, né? Ao ponto de que ele começa a se preocupar com ela, e ela começa a olhar pra ele de outra forma, né? Que não é aquela coisa do, Ai, esse cara aqui é o pior das pessoas, porque ele tem esse demônio e essa magia. Não, ela começa a perceber que ele é uma pessoa, né? E que essa pessoa está ajudando ela, então ele não pode ser tão ruim assim. Que essas crenças que foram plantadas nela, talvez não sejam exatamente isso. Então, a dinâmica entre esses dois personagens é muito legal. Mas, acima de tudo, a dinâmica, que eu acho que é a mais legal aqui, é a da Elizabeth com o Silas. Porque o Silas é a personificação daquilo que ela foi criada pra achar que é o mal, né? Em pessoa. Só que o Silas, ele é um daqueles estilos de entidades de família, sabe? Ele vem sendo passado através das gerações de feiticeiros nessa família. Só que pra ele servir a um novo feiticeiro, esse feiticeiro tem que pagar uma dívida pra ele. Tem que dar algo em troca pra ele. E o Nathaniel já pagou esse preço. E aí, ao mesmo tempo em que ele tá ali servindo, ajudando, né? Fazendo as coisas que precisam fazer, nananana. Você, quando você descobre o que foi dado aqui em troca, né? Você fica... Pô, mas isso não é legal, né? Isso realmente é um trato com o demônio, né? Então... Será que... O que vai... Será que esse personagem vai virar na história? Então... E as conversas, as reflexões que ela tem com esse personagem, né? A forma como ela fica, tipo, toda desconfiada perto dele. Isso é muito legal e dá um tom muito dinâmico e divertido pra trama no meio das confusões que ela tá passando. Esse, gente, não é um livro com um universo extremamente complexo, com personagens extremamente complexos. Ele é um universo que encanta pela construção da narrativa que tá em cima dele, e não necessariamente porque ele é super bem trabalhado, ou porque ele é super explorado, ou porque tem várias definições. Eu acho que é um daqueles universos onde as regras... Você é introduzido as regras e você percebe que é tudo muito mágico ali, mas, ao mesmo tempo, você não precisa de um grande world building pra ter essas percepções. E livros mágicos, livros que têm magia, essas coisas também não são novidade, né? E eu acho que quando eu li esse livro, essa foi uma das minhas maiores dificuldades pra tentar passar pras pessoas porque eu tinha gostado tanto dessa história, mesmo ela tendo elementos que soam tão comuns. Eu acho que as coisas funcionam bem no conjunto da obra, sabe? No fato de que a gente tem esse ambiente, mas a gente também tem personagens que são muito cativantes, que têm personalidades legais, apesar de não serem personagens densos, sabe? Não é aquele personagem que você fala, Nossa, olha, ele é um personagem com camadas, ele esconde tantas cores... Não, eles são bem aquilo que eles estão mostrando pra gente que eles são e eles combinam exatamente em trazer essa leveza também pra história, né? Em trazer um senso ali que tudo se encaixa na mesma medida, sabe? A gente não tem um excesso de descrições, a gente não tem um excesso de desenvolvimento de personalidade, a gente não tem um excesso de world building, a gente não tem um excesso de cenas disso, um excesso de cenas daquilo. Eu acho que o livro se encaixa muito bem de forma geral pra que todos esses elementos tenham um peso muito parecido dentro da trama e que esse conjunto da obra funcione pra que a gente tenha uma boa execução de um livro que nessa edição aqui, gente, que é a edição internacional, tem 450 páginas por aí e consegue nos entregar uma história completa, uma história que tem início, meio e fim. Apesar de o fim deixar aquela pulguinha atrás da orelha e que você fica não, por favor, eu queria saber mais. Mas é um final que é amarrado também, né? E que eu acho que a autora deixa essa fagulha exatamente pra você ficar com esse desejo de quero mais, mas a história que ela contou está encerrada e você tem uma trama completa, então, dentro de um livro único. Algumas outras coisas que eu acho bacana ressaltar é o fato de que a Elisabeth tinha amigas dentro desse local e dessa biblioteca e pessoas com quem ela se relacionava. É o fato de que esse senso que às vezes a gente tem de que existe o lado bom e o lado ruim e que é o mal e o bem sempre... As coisas não são assim no mundo real e não são assim também, né? Nesse mundo que a Margaret Rogerson está apresentando pra gente aqui. A gente vê que, aos poucos, pessoas e personagens que a gente teria aqui como bons, porque eles estão do lado dos bonzinhos, tem coisas a esconder, enquanto na própria personificação do Nathaniel a gente tem o contraponto disso. E isso só é possível porque ela precisou sair pro mundo, sabe? Ela precisou enfrentar as coisas aqui. Uma coisa legal é que ela é uma personagem descrita como uma personagem alta e o Nathaniel é um personagem que não é descrito como tão alto assim, então tem um contraste interessante entre os personagens. A gente tem representatividade aqui de bissexualidade. E aí isso é uma coisa legal, tá, gente? Porque eu sempre gosto de comentar isso. Eu gosto quando esse tipo de tema é trazido com bastante naturalidade dentro da história. É uma característica do personagem e não necessariamente é o que define o personagem, sabe? Você descobre o que tá acontecendo através de cenas e de situações e nananã e aquilo assenta na história, que é como tem que ser esse tipo de apresentação, a não ser que a história circule ao redor disso, o que não é o caso aqui. Outro elemento que é interessante desse mundo é que a gente tem alguns artifícios mágicos aqui, além dos livros. Um desses é a própria espada que a personagem aparece segurando. Aliás, eu gosto bastante dessa capa, né? Mesmo que ela tenha alguns traços que são semelhantes com outras capas, eu acho que combina bem com a personagem e com o que ela tá se propondo na história. Falei um pouco pra vocês das relações dela. Eu acho que é um ponto que também a autora certa bem de trazer as coisas, as pessoas que ela almeja agradar em quem ela se inspira, quem ajudou ela, quem criou ela, e as relações que ela desenvolveu dentro dessa biblioteca. Eu gosto muito do fato de que a gente não tem aqui, ó, a personagem é a escolhida, a predeterminada, a nananã. A gente tem uma construção de quem ela vai passar também aqui, pelo fato de que ela cresceu lá, de que ela tem esses vínculos e isso. Marca ela a ponto que ela tenha mais sensibilidade, que ela tenha como se relacionar mais com essas coisas. Então eu também gosto... Basicamente, gente, eu gosto da naturalidade com que as coisas são trabalhadas nesse livro. Que a autora nos conduz através dessas informações, das personalidades, dos fatos, sabe, das diferenças dos personagens. Parece tudo muito bem costuradinho, bem fluído dentro da trama. E eu acho que essa é a síntese da mensagem que eu queria falar pra vocês. Esse não é um livro cheio de reviravoltas, um livro com um universo super diferente, um livro com personagens de personalidades super marcantes. Mas é um livro bem escrito, um livro com uma história redondinha, uma história que aquece o coração da gente, que traz elementos legais, que traz uma protagonista corajosa, que corre atrás das coisas que ela quer, independente dela ser ingênua. Ela não é tipo, nossa, ela é muito foda, ela vai lá e ela mata todo mundo. Não, ela não é esse tipo de personagem, sabe? Mas ela sabe o que ela quer. Ela sabe a pessoa que ela quer ser. E ela vai em direção a isso, porque ela quer provar pra ela mesma que ela pode fazer essas coisas, ela quer fazer essas coisas. E ela pensa muito no bem, no quanto aquilo vai ser bom pro mundo, vai ser bom pras pessoas. E se pra alcançar isso, ela precisa rever algumas coisas ao redor dela, rever essas crenças, olhar de novo pras pessoas que criaram ela, ela não tem problema em fazer isso. Então, eu gosto muito da forma como esse livro se desenvolve. Eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que ele ia ser publicado aqui no Brasil. E agora eu tô muito curiosa pra ler o outro livro da autora. Eu vi comentários bem legais da galera que já leu, né, na edição da Literalize. Quero adquirir a edição da editora também, pra ver como é que ficou a tradução, porque tem vários termos que mudam, né, então eu quero ver como é que eles traduziram. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha também, porque eu fiquei um tempão... Eu deixei, né, pra fazer essa resenha depois de muito tempo que eu li. Mas como foi um livro que eu gostei muito de ler esse ano, eu acho que eu precisava vir aqui conversar com vocês. E espero que eu tenha convencido alguns aí a dar uma chance pra essa história e conhecer um pouco mais sobre a história da Elizabeth, de Nathaniel e de Silas, sendo o Silas, inclusive, meu personagem favorito. Adoro esse personagem. Ele se encaixa num tipo de personagem que funciona muito bem nas histórias, que é tipo o Aidan de Illuminei, por exemplo, que é aquela inteligência artificial que fica ali. Parece um vilão, mas não é um vilão, porque ele tem uma moral cinza, né, como falam, né, de que é aquela coisa que você não sabe bem direito pra que lado pende. Eu gosto muito desses personagens e o Silas traz esse tom pra dentro da história. E eu espero, então, que vocês tenham gostado da resenha, gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou da história, se funcionou pra você. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu joinha aqui pra me ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!